Os lindos corais Zoantus e Palitoa escondem um segredo mortal. Aqui encontra-se a Palitoxina, um dos venenos mais destrutivos do mundo. E se eu te contar que esse coral é capaz de derrubar um homem em 15 minutos, levar a cegueira permanente, causar irritações totalmente agressivas no corpo, já foi utilizado até mesmo como arma de guerra. Fala galera, beleza? Hoje um assunto muito importante. Essa semana eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma pessoa me relatando ter mexido numa muda de Zoantus e a sua mão ter tido queimaduras gravíssimas, bolhas na ponta do dedo, ficou muito, muito feio mesmo. Logo eu já lembrei da Palitoxina e dei uma estudada no assunto e é realmente um assunto muito intrigante. Cara, é impressionante o poder dessa toxina. Além de ser uma molécula gigantesca, dá uma olhada aí. Pra quem estudar química é um negócio impressionante. Ela tem poderes altamente destrutivos. Eu li vários, vários relatos que eu fiquei de boca aberta mesmo. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui pra falar pra galerinha que a gente precisa tomar cuidado porque é algo muito sério, muito sério mesmo. Mas antes de falar desses relatos e do que aconteceu, vamos falar um pouquinho da história dessa toxina que é muito interessante, é muito legal mesmo. Preste atenção. O primeiro relato da Palitoxina, antes de saber que era uma toxina, aconteceu numa ilha no Havaí, na ilha Maui, onde alguns pescadores saíam pra pescar e nunca voltavam. Isso deixava aquela população ali muito assustada com isso. Então um certo dia, um grupo de pescadores saiu pra pescar e não voltaram. O pessoal de um vilarejo começou a desconfiar de um senhor daquele local e decidiram então investigar a situação. Então prenderam ele e quando tiraram as roupas dele, notaram que tinha um monte de dentes em seu corpo, com mandíbulas enormes em várias partes do seu corpo. Nesse dia então surgiu Deus Tubarão. Então perplexos com aquela situação, eles não tiveram dúvidas. Decidiram eliminar essa pessoa que eles acreditavam que era o motivo do desaparecimento dos pescadores. Então eles colocaram fogo nessa pessoa e jogaram suas cinzas numa poça, dessas poças de maré, e ali ficou. Então, depois de um tempo, eles perceberam que naquele local surgiu um monte de musgo. E o pessoal do vilarejo descobriu que aquele musgo era mortal. Quem tocasse nele, poderia morrer. Então eles utilizavam esse musgo nas pontas das suas flechas, passavam nos facões, e onde se essa flecha tocasse, se fosse um acertasse de raspar uma pessoa, era mortal. Então os vizinhos tinham muito medo, né, dessa arma de guerra, que então ninguém tinha algo tão poderoso assim, e passou a ter. Então o povo inimigo ficou com muito medo. Afinal, era uma arma incrível. Se acertava uma flecha num homem, podia acertar no pé dele que ele morria. Então logo se popularizou e ficou conhecido como alga da morte. Aí muito tempo se passou, muito tempo se passou, e essa lenda foi até esquecida por muitos, mas ainda muitas famílias lá da Bahia se falavam sobre isso. Lá em meados de 1960, por aí nos anos 60, os historiadores decidiram então investigar essa lenda. E aí foram atrás, perguntando pro pessoal ribeirinha, perguntando lá pros moradores, e conseguiam chegar nessa poça aí. E aí então eles descobriram que na verdade não era uma alga, e nem um musgo, na verdade era um coral, que no caso era a palitoa. Em 1971 ocorreu a primeira publicação científica sobre essa substância, sobre a palitoxina. E na época foi algo assim sensacional. Nunca tinha se visto um veneno tão potente. Na verdade era o segundo veneno mais potente da época, descoberto. Então galera, a gente tem que tomar muito, com muito cuidado. Agora que você sabe dessa informação, você precisa ter todos os cuidados possíveis, porque a gente tá com uma das piores toxinas que existe no mundo dentro do nosso aquário. É muito comum a gente ter muda de zoantos e palitoa. São um dos corais mais tradicionais que existem. Agora falando dos relatos, como que isso pode acontecer com você, no caso que é aquarista? Principalmente com o manuseio, tá? O manuseio é a principal maneira de isso acontecer. A hora que você tira esse coral do aquário e começa a manusear ele. O coral tem uma certa pressão dentro dele, né? Como qualquer corpo. E a hora que você faz um corte nele, ele pode espirrar um líquido. E esse líquido é justamente a palitoxina. E em contato com os olhos, causa a cegueira, uma dor absurda. Em 15 minutos, você já pode estar perdendo a sua consciência e caindo duro no chão. Eu encontrei diversos, diversos relatos de aquaristas que tiveram as pontas do dedo queimadas. Um pequeno cortezinho no dedo foi o suficiente pra fazer marcas assustadoras. Realmente assustadoras. Se você entrar no Google aí, eu vou estar colocando algumas aqui pra vocês verem agora, dar uma olhadinha no que eu achei aqui. Realmente é uma puta toxina. Eu tive o prazer essa semana de conversar com um químico farmacêutico que entende disso daqui. E ele falou que realmente é algo impressionante. Ela é solúvel em água. Então, mesmo você cortando lá no aquário lá embaixo, você pode ter o risco de contaminação mesmo dentro do aquário. Eu encontrei um relato de um homem que comeu um caranguejo. E aquele tipo de caranguejo que nem a gente tem um caranguejo aranha que às vezes coloca coral no corpo. É a mesma coisa, porém é um caranguejo grande. e mal lavado, e esse homem morreu no restaurante, comendo o caranguejo. Contei também um relato impressionante de uma pessoa que fez a lavagem de uma rocha e deixou essa rocha secando no sol. E o cachorro foi lá, de curioso, deu uma lambida nessa rocha e morreu praticamente instantaneamente. Então é muito importante que sempre que a gente for manusear esse tipo de animal, a gente não tenha perto da gente criança e animais de estimação. Aqui mesmo, Francisco, se eu deixar cair alguma coisa no chão, ele vai correr com tudo pegar. Então, sabe, a gente tem que prender os animais, não pode ter criança. Nós vamos fazer muda de coral de jeito nenhum criança. Não existe um antídoto específico para essa toxina. O que se deve fazer é prevenir. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Sempre que for manusear esse tipo de coral, eu estou usando luva. Essas luvas cirúrgicas, sem o talco. Depois, o óculos de proteção é essencial. Você tem que estar com óculos de proteção para manusear esse tipo de coral. Não faça sem óculos e sem luva. E depois, se possível, uma máscara. Porque os vapores, dependendo da temperatura, também vi um relato de uma morte porque a pessoa foi limpar uma rocha com água quente para facilitar a limpeza e o vapor gerado é muito pior que o cianeto. Você tem noção? Muito pior. Então, nunca use água quente e sempre que for fazer mudas também, se possível, utilize uma máscara de proteção. Essas de pintura aí com carvão ativado é o suficiente para estar fazendo a proteção. E se acontecer a contaminação? Você deve lavar o local com água morna. É muito importante principalmente os olhos. Pare tudo o que você está fazendo, pegue um pedaço de papel, escreva pare toxina, ligue para uma pessoa de sua confiança, alguém da sua família, diga o que aconteceu e vá imediatamente ao hospital. Daí pra frente, você tem pouquíssimo tempo. Tem um relato de um apoiista aqui do Brasil que é muito interessante. Ele disse que levou 15 minutos para ele cair duro. E já teve... Ficou um tempão na UTI e ele teve um espirro no olho. foi fazer o corte, espirrou no olho dele. O simples contato no olho já é o suficiente para que muita coisa grave aconteça. UTI vai ser o de menos aí no caso. Chegando no hospital é muito importante que a equipe médica saiba o que aconteceu. Muito, muito provavelmente eles não vão saber o que é uma palitoxina, mas eles vão ligar para um lugar, um centro toxicológico, alguma coisa assim, e vão conseguir saber o que vai ter que fazer. mas por isso que é importante você levar um pedaço de papel porque pode ser que você chegue lá e não consiga falar e que você ligue uma pessoa e fale o que aconteceu. Mas às vezes se você falar a pessoa não vai lembrar esse nome de palitoxina. Então escreve no pedacinho de papel, põe no bolso e, meu, se não levar mais que 15 minutos para chegar a sua ajuda, vai por você, vai embora, mas saiba que você tem pouco tempo. Bom, pessoal, acho que é isso aí. É mais do que um aviso. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo. a coisa é muito séria. Então, a gente tem que prevenir. A prevenção é o mais importante agora, nesse momento. Não precisa deixar de ter o coral, de jeito nenhum. Apenas tome muito cuidado, muito cuidado mesmo. Beleza, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você acha importante essa informação, dá um curtido aí para a gente passar isso aí para frente, para que outras pessoas saibam. Dá uma pesquisada também na internet, tem muita coisa interessante sobre essa toxina. é muito legal você colher mais informações ainda. Tem umas fotos, se você for lá no Google imagens e colocar palitoxina, você vai ver que tem fotos de olhos, você vai achar esses depoimentos que eu falei aqui. A coisa é bem feia mesmo. Tem muita gente que perde parte da visão. Então, toma muito cuidado. E principalmente com as crianças, com os bichinhos, porque são inocentes, né? Não fazem, vão lá sem querer. Usou o material cortante, usou uma tesoura para isso, ela só vai servir para isso mais para nada. Depois, esterilize esse material, deixe ele bem lavadinho, não deixa ninguém usar como, para fazer parte de alimentação, tá bom? Valeu pessoal, um abraço a todo mundo, até o próximo vídeo.